Muito boa tarde a todos. O Profissional em Destaque de hoje traz como entrevistado Emerson Leandro, chefe do ICMBio Paulo Afonso, para tratarmos do assunto desenvolvimento socioambiental e o ecoturismo na nossa região. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, gostaríamos, Emerson, que você se apresentasse para o nosso público e dissesse um pouco da sua trajetória até chegar aqui no ICMBio Paulo Afonso. Então, boa tarde, Mersinho, boa tarde a todos do canal VIP News. Eu sou advogado, administrador de empresa, pós-graduado em recursos humanos e desde setembro de 2017 eu estou aqui no ICMBio Paulo Afonso, fazendo a gestão da Estação Ecológica Rádio da Catarina e do Monumento Natural do Rio São Francisco, ambas duas unidades de conservação federal. Sim. Vamos entrar no tema propriamente dito, que é desenvolvimento socioambiental e o ecoturismo na nossa região. Então, Mersinho, o ecoturismo está impregnado mesmo em Paulo Afonso e região, devido às belezas naturais, os quênios do Rio São Francisco, a própria caatinga, os animais, a fauna, a flora. Então, a gente observa que nossa região é muito rica, muito rica de natureza, e isso é muito propício ao desenvolvimento do ecoturismo. Mas a gente tem que pensar o ecoturismo como uma ferramenta de desenvolvimento social também, que traga renda e faça a geração de emprego também com as comunidades de todo o entorno da cidade. Essa questão, Emerson, da fiscalização, da atuação de vocês, qual a área de atuação que vocês fiscalizam aqui na nossa região? Então, eu vou falar mais assim, a parte de gerenciamento, né? O que é que a gente, a competência, a área de competência da gente. São duas, como eu disse, são duas unidades de conservação federal, né? Que é a Estação Ecológica, a Rasa da Catarina, e pega os municípios de Paulo Afonso, Jeremo Abo e Rodelas. E também o Monumento Natural do Rio São Francisco, que já pega mais cinco cidades e compõe três estados. A cidade de Paulo Afonso, na Bahia, Olho da Água do Casado, Delmiro Gouveia, Piranhas, em Alagoas, e Canidete de São Francisco, em Sagipe. Então, é uma área imensa, né? As duas unidades juntas, chega a mais de 130 mil hectares, onde a gente faz a gerência, tanto da proteção ambiental, que é a parte de fiscalização, como você falou, mas também a gente desenvolve pesquisa, desenvolve o uso público, né? Que é essa parte de turismo, de ter o contato com a natureza, através da educação ambiental, ou até através do turismo mesmo, propriamente dito. Então, o ICMBio não trabalha só com fiscalização, mas também tem uma gama de possibilidades que o ICMBio tem, né? Educação ambiental, fiscalização, a pesquisa, e também o uso público, que é o turismo, né? Em relação, Emerson, às parcerias que o ICMBio tem aqui na nossa região, quais são as instituições públicas que são parceiras diretamente do ICMBio? Então, as instituições públicas que são parceiras, temos a CHESF, o DEVASF, as universidades, né? Como a UNEB, a Universidade Federal de Sergipe, Temos também o Corpo de Bombeiro Militar, temos o Exército, então, vários órgãos aí do Estado, né? Tanto do Estado como da União, também as prefeituras também fazem parte também da rede de parceria nossa. Existe também uma parceria da iniciativa privada para com o órgão? Sim, Mersinho, existe a parceria através do Conselho. As duas unidades de conservação têm um conselho consultivo, onde faz parte também a sociedade civil, né? Onde tem algumas empresas de ecoturismo, tem empresários do ramo de apicultura, tem o pessoal, os vaqueiros, né? Do Raza Catarina, tem os pescadores artesanais, tem o pessoal, os quilombolas, então, é esse pessoal que dão sustentação a esse desenvolvimento socioambiental que a gente quer chegar aqui através do ecoturismo. São eles quem fazem essa rede de contato para a gente desenvolver isso. Pegando um gancho no nosso tema, nós gostaríamos de saber se, com a volta dos voos aqui para a nossa região, especificamente para Paulo Alfonso, há um impacto positivo nas ações do Instituto aqui na nossa região? Mersinho, por incrível que pareça, um dos órgãos que prestaram mais informação para o retorno dos voos foi o ICMB e o Paulo Alfonso. A gente faz uma, anualmente, a gente faz uma contagem de visitas às unidades de conservação. e esse número, que é um número oficial, que é divulgado pelo ICMB e tudo, serviu como parâmetro também para retorno dos voos, porque a gente tem uma estimativa que serve como parâmetro para as empresas virem e comercializar os voos. Então, de certa forma, olhando para a unidade de conservação, o monumento natural do Rio São Francisco, que é a parte dos cânions, esse retorno dos voos para Paulo Alfonso, é bom. Foi de fundamental importância. Foi de fundamental importância, porque as pessoas vêm conhecer os cânions do Rio São Francisco, então estão dentro de uma unidade de conservação, tendo contato com a natureza, e nesse momento, quando ela tem contato com a natureza, ela valoriza o trabalho ambiental, valoriza o meio ambiente, e isso, ela passa a ser também uma protetora do meio ambiente. A exploração desse serviço de ecoturismo, a questão hoteleira, a questão de visitação de turistas propriamente, como está essa questão na sua visão de consciência socioambiental? Essa questão também da preservação do nosso meio ambiente aqui na nossa região. Então, a gente está passando agora em maio desse ano, do ano passado, quer dizer, em 2022, nós sentamos com a sociedade civil do entorno, aqui dos cânions do Rio São Francisco, e fizemos as oficinas de elaboração do plano de manejo, que é um documento onde vai dar as regras que são regidas dentro da unidade de conservação dos cânions do Rio São Francisco. E a gente observou nos mapas que foram confeccionados pela Universidade Federal de Sergipe, pela FAPES, que é uma fundação também da Universidade Federal de Sergipe, que o mapa do monumento natural do Rio São Francisco, dos cânions do Rio São Francisco, é dividido bem claramente. onde tem toda a questão do ecoturismo, do contato com a natureza, aquela parte ali de Cânion de São Francisco, Piranhas, uma parte de Delmiro Gouveia, de Olidágua de Casado, a cobertura vegetal, Mersinho, é muito maior do que na parte que não tem o ecoturismo, que é a parte já de Paulo Afonso e o finalzinho aqui mais próximo de Delmiro Gouveia, mais próximo de Paulo Afonso. Apesar que nós temos alguns equipamentos turísticos lá, mas não tem com tanta intensidade como tem naquela outra região. Lá, a cobertura vegetal é surpreendente. E aqui, de certa forma, tem uma degradação. O que a gente imagina é o quê? Onde tem o ecoturismo, tanto as pessoas que vão fazer o ecoturismo, como os proprietários, a população do entorno, ela preserva mais. E onde não tem, ela não tem tanto, tanto, tanta atenção. Tanto cuidado. Tanto cuidado. Então, quer dizer, essa região mais para cá, que a cobertura vegetal é menor, o que acontece? Qual é o tipo de exploração lá? É o carvão, é o desmatamento para fazer estaca, para vender lenha. E lá não, eles querem preservar porque o turista quer ver a natureza. Então, lá eles não deixam acontecer isso. Então, o ecoturismo, sim, é uma ferramenta para o desenvolvimento socioambiental. Existe já uma conscientização da população que visita o Monumento Natural de São Francisco sobre essa questão de realmente frequentar esses ambientes, mas com uma consciência ambiental, correto? Isso. Tem uma consciência ambiental dessas pessoas. e, né, senhor, posso falar o seguinte, que onde tem o ecoturismo sustentável, de forma sustentável, sem ser predatório e sem ser desordenado. Quando a coisa é ordenada e sustentável, as pessoas que cometem ilícitos ambientais, infrações ambientais, na verdade, elas saem daquele local, abandonam aquelas práticas. A gente tem um projeto aqui que é a trilha dos cênios do Rio São Francisco. Pode mostrar para o nosso público. Que é essa pegada aqui. E a pegada traz alguns elementos da caatinga, né, e da região, que é o cacto, né, que representa a flora. Essa figura rupestre aqui, que é encontrada muito nos sítios arqueológicos da região, que é um urubu-rei, né, que tanto representa a arqueologia da região, como também a fauna, né. E a gente tem esse projeto aqui na região, onde, no início, a gente, quando iniciou as sinalizações da trilha, a gente escutava tiros de caçador, motosserra, alguma coisa assim. Mas, ao decorrer do tempo, após os turistas começarem a frequentar aquela trilha, o pessoal parou de caçar, o pessoal parou de cortar a lenda, fazer o desmatamento. Então, de certa forma, o turismo contribui, quando é feito de forma sustentável. Sim. Contribui para a preservação. que, pegando um gancho nesse que você está falando, conscientiza até a própria população que reside na nossa região. Isso, isso. É isso que a gente fala sobre o desenvolvimento socioambiental. É o turismo de base comunitária. É o turismo que está ali na comunidade, onde, por exemplo, vamos citar aqui um povoado daqui de Paulo Afonso, o povoado Rio do Sal. lá, a gente tem um artesanato de pedra. O que é que pode acontecer lá com o desenvolvimento socioambiental através do ecoturismo, através de uma trilha dessa? Os jovens podem ser condutores de visitantes, condutores de trilha, ao invés dele fazer o carvão e quebrar a pedra para o Paralepípado e desmatar ou caçar para vender. Eles vão, através do ecoturismo, conquistar a sua renda e, então, eles vão largar aquela prática ilegal, infracional, infração ambiental, para ir para uma coisa legalizada e onde ele tem um ganho tanto econômico como também ele está ajudando ali a região onde ele habita. Por quê? Ele leva o turista, o turista vai comprar uma água, o turista vai almoçar na casa de Dona Mariazinha, vai jantar na casa de Seu Zé, vai comprar uma água de coco na casa de Seu Antônio. Então, isso gera uma renda para aquela comunidade local. E tem locais ainda que fazem pequenas hospedarias. as pessoas reservam um quarto na casa e a pessoa se hospeda ali. Então, é uma maneira fantástica de desenvolvimento social mesmo. Realmente, o órgão tem trazido muitas contribuições para essa temática aqui na nossa região. Vamos finalizar o quadro e deixamos à disposição o nosso portal de comunicação. Agradecemos a sua participação com sua contribuição fantástica aqui, com esclarecimentos para a população sobre as ações do Instituto aqui na nossa região. E gostaríamos que você fizesse as considerações finais e falasse para a população os canais de comunicação onde as pessoas podem, como entrar em contato através de rede social ou telefone. Fique à vontade. Então, o pessoal do canal VIP News, nós temos duas redes sociais no Instagram, que é o Mona do Rio São Francisco e ICMB do Paulo Afonso. Também temos no Facebook a trilha dos Câneos do Rio São Francisco também. Lá são os canais de comunicação ou diretamente aqui com a gente no escritório do Paulo Afonso. Eu só tenho a agradecer a todos, a você, pela oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre o desenvolvimento socioambiental através da preservação e conservação da natureza e falar que o ICMB Paulo Afonso vem fazendo um trabalho de aproximação com as comunidades do entorno e os povos tradicionais, que são os quilombolas, são os pescadores, são os vaqueiros, mas sem deixar de também conversar e ter o diálogo com o empresariado, com o comércio e com as instituições públicas. Então, fica aqui um agradecimento ao pessoal do canal VIP News. Nós que agradecemos e uma outra oportunidade traremos temas tão importantes quanto esse para que nós possamos deixar nossa população, nossa sociedade e região a par de todos os temas importantes que debatemos aqui no nosso quadro. e aí e aí